Com certeza você já reparou que tem muitas motos circulando aí pelas ruas da sua cidade, né? Arassatuba, por exemplo, tem uma das maiores proporções de moto por habitante do estado de São Paulo. É que muita gente aposta nisso porque elas são econômicas e práticas, né? Mas para que esse veículo não prejudique o orçamento é preciso ficar atento, meu amigo, a manutenção preventiva, viu? O serviço ajuda bastante a evitar problemas mecânicos que podem custar muito mais caro se você deixar que isso aconteça. É moto que não acaba mais rodando pelas ruas de Arassatuba. Aqui são mais de 50 mil, o que torna o local uma das cidades que mais tem motos no estado de São Paulo. Um veículo prático, fácil de estacionar, mas que requer muito cuidado. Agora a Thelma sabe bem disso. É que nos últimos anos ela esqueceu de fazer aquela manutenção de rotina na motocicleta. Hoje o veículo está assim, na oficina, todo desmontado. Tudo isso porque a Thelma teve uma surpresa nada agradável no meio da rua. Eu estava vindo trabalhar e ela parou no meio da rua. E aí quando eu mandei para a oficina tive uma surpresa maior ainda. que eu estou fazendo o motor dela inteiro. O preço agora é um absurdo, né? E tem mais, viu? Para resolver o problema, a moto vai ficar vários dias na oficina. Para evitar o transtorno de deixar a moto tantos dias parada na oficina para ser consertada, o motociclista não pode abrir mão da manutenção preventiva. O bolso também agradece, né, Marco? O que é preciso ficar atento aí na moto para não ter esse problema? A corrente da moto, que ela sempre tem que estar bem ajustada, não pode ter folga, sempre lubrificada, porque pode acontecer de uma corrente estando seca e batendo, quebrar e acontecer até um acidente. O amortecedor é muito importante. As pessoas às vezes andam com a moto, o amortecedor batendo, porque a moto anda, ela continua andando, só que ao passar em um buraco e o amortecedor estando ruim, pode acontecer de seu amortecedor quebrar, e ele quebrando pode vir a acontecer um acidente grave e a pessoa ter um problema sério por causa disso. As pessoas às vezes andam, andam, andam e não trocam, esquecem de trocar o óleo, e isso acarreta às vezes até fundir o motor. Fundindo o motor o prejuízo é bem maior, e por falta de fazer essa manutenção, que é uma coisa simples. Uma troca de óleo hoje a pessoa gasta de 14 a 20 reais. A troca de óleo que o Marco falou precisa ser feita no mínimo a cada mil quilômetros rodados. Tem mais itens que precisam de cuidados redobrados. São eles a embreagem e os pneus. Quando está no semáforo, o ideal é colocar em ponto morto, esperar, deixar a embreagem quietinha, e quando for sair de novo, engatar e sair adequadamente. Isso aumenta a vida útil. Aumenta a vida útil e evita de queimar a frição que a gente fala, que é a embreagem. Às vezes o pneu também pode dar bolha, dependendo da marca do pneu. Então, se o pneu ele dá bolha, tem que ficar atento a isso, porque o pneu dando bolha, ele pode estourar, e estourando pode acontecer até um acidente. E também na hora que ele já está chegando ao seu final. O pneu ele tem uma medida que a gente chama de TWI. Na hora que chega no TWI, é necessário trocar. O pneu murcho também, ele vai criar uma rachadura, e essa rachadura vai ser necessária trocar o pneu. Manutenção preventiva é mais do que economia, é questão de segurança. Seu jesuíno leva tudo isso muito a sério. Por isso, a moto dele está sempre na oficina para receber a atenção que merece. E assim, ele transita com mais tranquilidade. Preciso manter a manutenção da moto, porque às vezes tem um desgaste de pneu. A gente tem que estar sempre acompanhando, vindo na oficina, trazendo para que eles façam a troca, acompanhar a moto, para não deixar que aconteça um problema mais grave. O senhor aí conduz a moto pela cidade tão tranquilamente? Graças a Deus, tranquilamente. Graças a Deus, tranquilamente.